Mostra só o biquinho do peito. Só o biquinho? Só. Só o biquinho, hein? Quero ver, eu duvido. Eu pedi pra você mostrar essa pontinha do pau, mas... Seria tudo na troca. Que sexo, vai! Ai, adorei! Tudo bem, menina? Tudo bom! Gata, mas e aí? Você toma... A sua taça, pra mim, é um balde, né? Ah, porque aqui a gente funciona assim. Se for menor que isso, é um gole só, entendeu? Ei, você dormiu, rapaz? Ei! Meu Deus, ou ele dormiu, ele faleceu. Não sei se eu chego a ligar a polícia, que tem um negócio vermelho e tampa na cara dele. Oi. Que nome? Uhum, e você? Que nome, que é o seu nome? Arthur. Oh, Vinicius. Arthur é seu verdadeiro nome e Vinicius é um fake, né? Posso fazer uma pergunta super íntima? Quais? É que tá um pouquinho de vergonha, mas eu posso fazer mesmo assim? Pode falar, pode falar. Você é gamer? Não, por quê? Tu dá vergonha, né? Eu tenho vergonha de quem é gamer. Por quê? Ah, eu não sei. Tipo, eu não teria que chegar na minha mãe e falar, ah, eu sou gamer. Mas teu fone é igual a Cindy Gamer, porra. Mas eu sou gostosa. Ai, pode? Ai, pode. Ai, tem um mosquito aqui. Mosquito? Eu consigo conversar com eles, Saminha. Porra, então fala pra ele sair do meu monitor aqui. Que? Calma, senão ele não vai ouvir. Que área? Ai, manda um oi pros seus amigos, um beijo pra eles. Quê? Manda um beijo pros seus amigos. Eu? Por quê? Porque eu tô ouvindo eles, manda um beijo pra eles, desde que começa. Caralho, meu irmão. Fala pra eles serem um pouquinho menos escrotos e do que eu tô mandando um beijo pra eles. Caralho. Eu sou sensitiva. Sério? Você pode conferir que a voz deles não tá vazando, mas eu sou sensitiva. É que na verdade eu sou hacker. Abre o olho. Você tá fudido. Tá porra, meu irmão. Você sabe que você tá tentando falar espanhol, pagar de gringo, mas fica escrito aqui enorme. Ligação estabelecida do Brasil. Você sabe disso? Te contaram ou não? Eu posso dizer tudo. Deixa-me dizer uma coisa. Eu falo espanhol fluentemente. Eu sei que tu não sabe nada. Eu sinto remola no estanto jogador. Graças. Fala de onde? São Paulo e... Hungria. Hungria. Mas... Hungria é outro país, cara? Sim. Ah, tá vendo? Não tô tão boa assim. Ah, é verdade. Peguei pra fazer biscuit agora. O que que você dá biscuit, né? Biscuit é aquela massinha de tia que a gente faz, faz uns bonequinhos. Eu tenho encomenda, né, de biscuit que eu entrego. Aí eu tô fazendo agora uma despedida de solteiro. Gente, o caralho mal corre, mano. E é em tamanho real, né? Em tamanho real da prótese do noivo. Porra, corre a prótese dele, uma perna, um pé. Não. É despedida de solteiro dela. Aí são várias rolinhas de biscuit. As pessoas sempre rindo do meu trabalho. Que ódio. Não, não. Eu não tô dando risadas no trabalho. Tô rindo da escolha da mina. Ah, e aí a prótese é em tamanho real do órgão do noivo, entendeu? Mano, desculpa, mas você tem que admitir que é engraçado. Tipo, uma parte mais engraçada. Não engraçada assim, mas que tipo, no começo eu achava estranho, mas tipo, tem que moldar. Porque tem que moldar no gesso, né? Então, tipo, é. E você não molda com o cara, tipo, de boa. Ele tem que estar, tipo, ereto pra você moldar. Então, no começo, é. E tem que durar, tem que continuar. É verdade, porque a mulher do cara não tá nem vendo. Tô ali com a rola do cara na mão. Não, não. Eu não fico com a mão. Eu fico com o molde do gesso. Tipo, um tripézinho é que não tá aqui. Você dá uma história pra você que eu apoio. E deixa. Aí a rola fica ali. Mas no começo, tipo, pra mim era muito estranho fazer isso. Caralho. E tipo, só tem demanda desse tipo? Meio... Não, eu faço outras coisas também. De término eu também faço. Ah, então você só mexe com os vagos de relacionamento. Não, eu faço festa também. Faço festinha. Tem uma festa que acontece aqui todo ano na minha cidade. A DCG. Já ouviu falar da DCG? Não, não. É a dedo no cú e gritaria, né? É a dedo no cú e gritaria. Não liga pra mim não. Eu dou risada de tudo. Eu acabei de fumar um. Aí é a dedo no cú e gritaria. Aí é a dedo no cú e gritaria. Tem. Só. Que anjo. Desculpa, desculpa. Aí tem uma demanda muito grande. Anualmente, tipo, aí eu contrato mais gente pra me ajudar. Porque daí a gente faz tanto molde do pênis como também do ânus. Né? Das pessoas que pegam. Caralho. Se você tiver interesse em fazer a prótese, tirar molde, aí você me chama no meu Instagram profissional. Se você quiser fazer de ânus também, eu dou desconto. Porque vai ser... Mas é super tranquilo de ânus. De ânus a gente tem que preencher todo ânus com gesso. Fica por 30 minutos ele de... Ai, não. Ai, você é linda! Eu não tô acreditando nisso. O que foi? Eu tô fazendo teu canal. Sim, nada do céu. Eu te amo, mulher. Ai, que tudo. Nossa, você é muito gata. Meu Deus, eu tô tremendo. Eu amo seus índios na cozinha, mulher. Ah não, meu Deus. Quanto é de te esburrar. Ai, obrigada. Qual é o seu nome? Yumi. Eu tô muito nervosa, caralho. Calma. Calma, Mooney. Calma, Mooney. Tá tudo tranquilo. Não, não. Você tá de brincadeira com a minha cara, drag queen? Quantos anos... Eu não sou drag queen não, tá? Eu não sou. Eu não gosto desse tipo de gente. Aquela sua parceira da cozinha é sua parente? Não, ela é Dona Maria. Ela é uma pessoa muito próxima à minha tia, Tia Eunice. Mas eu conheci ela também, porque a Tia Eunice é minha empregada. Mas é sério? Aham, a Tia Eunice é minha empregada. Depois que eu completei 18, eu descobri que a minha empregada era minha tia de verdade, de sangue. Porque eu era filha da irmã dela, que era empregada, que morreu quando me pariu e a minha mãe... Não, tá bom. Entendi, entendi. Ah, tá. Meu sonho é que a quarentena vai embora logo pra mim começar a fazer todos os... Pra mim praticar os meus sonhos. Que são? Ai, meu sonho é sair fora do Brasil, amiga. Quem nasce do Brasil tem o sonho de que ia sair dele. Nosso país é bem complicado mesmo. Complicado. Em questões sociais, em questões de preconceito. Eu te entendo. Aí não tem como eu passar pano. Eu amo nosso país. A prevenção do Brasil não é fácil. Por isso que eu critico tanto e milito tanto. Porque eu gosto muito do país que eu nasci. E enche a boca pra falar. E reclamar. E criticar. Impeachment. Vacina. Rápido pra gente. E é isso aí. E emprego pra travesti. Meu sonho. Arrasou, mano. Arrasou, mano. Tá bom. Te amo, viu? Fala aí. Tudo bem? De boa. Então canta pra gente, que você é músico. Eu? Não, eu só toco violão. Então toca e eu canto, sua cantora. Então bória. Tu conhece Gustavo Mildes? Claro. Então eu vou tocar alguma... Espanhol, não? Sertanejo. Nem Eduardo e Mônica, não, né? Não, é... Ah, tá. Se eu vim de Eduardo e Mônica, eu pulo na hora. Que eu não tenho dois dias pra ouvir música, não. Porra, eu esqueci os acordes, né? É que é difícil tocar pra uma gostosa, né? É difícil tocar uma pra uma gostosa, né? É, eu tô tentando. Tô me resistindo a equipe. Tá difícil, é real. Meu Deus. Que música é essa? É do... Pink Floyd. É Pink Floyd. Pink Floyd. Não, não é Pink Floyd também. Estou atleta? Não. Não sei. Não, esqueci o nome do cara. Então além da coisa do músico que não tem memória, o que você faz da vida? Ah, eu faço aula de inglês também. Aqui é um bom lugar pra isso, porque você não pode falar com as pessoas inglesas, sabe? Em inglês. Sim, eu sei, eu sei. Mas falar com eles é difícil porque eles não têm... Assuntos. Tá, deixa o primeiro ver o seu Instagram agora. Deixa eu fuçar o seu Instagram. Primeira foto, sorrisinho maruxinho, pá e tal. Bonitinho, olhando pro lado, fingindo que não foi ele que tirou a própria selfie. A gente faz muito isso, né? Pega aqui a câmera, faz uma coisa assim, como se tivesse alguém interessado em nos fotografar. Nem os nossos amigos têm interesse em nos fotografar, mesmo a gente fazendo as melhores fotos deles. Um céu, né? Bem coisa do carioca. Ó, mas é um carioca biscoiteiro. Que é um céu e na próxima tá a silhueta dele sem camisa, ó. E você tem aqui sentado no tronco. Secute, dá uma sentada no tronco, né? Claro. Claro. Todas as pessoas que eu já gostei real, real mesmo, nunca deram certo, sabe? Tô há 18 anos, nunca namorei na vida também. Mas tá novo, né, amor? Quando eu gosto. É a partir daqui que pode, eu acho. Claro, claro. Mas é porque eu vejo essas crianças de hoje em dia… Não, não é pra ficar se comparando com um criança de TikTok, 12 anos, que namora, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é errado. Aquilo ali é outro mundo, gente. Isso aí, daqui a um tempo só, vocês vão ver que loucura é essa. Mas não se comparem. Tá certo você, Gal. Beleza. Eu gosto da pessoa e a pessoa não gosta de mim. Aí quando a pessoa gosta de mim, eu não gosto da pessoa, tá ligado? Aí é sempre essa desavença, tal, pá. Aí a quarentena, tipo assim, fudeu gostoso comigo, tá ligado? Sentei na mão de joia que é bonita. Porque eu era uma pessoa tímida. Nossa, né? É no tronco, é mandioca, é mais o teu feitinho, né? Veio a quarentena, não conversou com mais ninguém. Não tô pegando lá ninguém, tô sem fazer nada. Te entendo, eu também tô. Eu só vejo o rolo aqui agora. Você mora onde? Antes que você morasse perto e estiver agora. Você vinha agora? Bora. Para, não fala assim comigo. Existe uma coisa, um jogo. Quando a gente nasce, a gente tá jogando esse jogo e a gente não percebe. Desde que você se entende por gente, que você aprende a falar, a andar, você quer conquistar o seu espéu. É uma coisa instintiva. Se você não é filho único, você quer conquistar mais amor da sua mãe ou do seu pai. Você quer ser o mais querido, o que tem mais atenção. Então tudo é uma questão de conquista. Quando muitas vezes você conquista aquilo que você almejava, acaba. Quando eu perco e não consigo conquistar, putz, eu fico. Não consegui conquistar. Quando eu conquisto, acaba. Quando você cresce e começa os seus relacionamentos amorosos, você espelha sem querer essa questão. Então essa coisa de tipo, quem eu gosto não gosta de mim, quem me gosta eu não tenho interesse. Eu acho que falta um pouquinho da gente olhar com outro olhar, não com esse olhar que a gente tá viciado a vida inteira da conquista. Até onde... Pode te falar por... Ai meu peito. Pode te falar por experiência própria. Aquela que do nada tá aqui militando psicologicamente só pra mostrar o peito. Eu já peguei os caras mais lindos do mundo e uma hora cansa, uma hora não tem mais ou acaba. Então hoje em dia eu prefiro estar do lado de pessoas que realmente gostam de mim e que vão construir, seja o que for. Seja uma transa de 48 horas seguidas sem água, seja tipo um namoro de um mês, o que for. Mas que realmente seja no mesmo nível e a gente construir água juntos dividindo. Mas quando eu vejo uma mina tipo assim, que porra tem um pensamento bravo... Mina? É com ela que eu tento. Não, peraí, você é bifa que a gente entendeu aqui no ponto. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu no início da quarentena eu tava com essa dúvida. Eu falo, mano, tipo assim... Não, eu vou te falar, eu vou te dar certeza. Pode demorar uns 5 anos, mas você é bifa. Eu também, tipo assim, eu tenho essa dúvida, porque... Mano, desde muito tempo, quando eu era mais jovem, eu sempre falava assim... Vinha um cara bonito na rua, eu falava, porra, esse moleque é bonito. Mas sem nada. Só que isso eu fico pensando, esse lado mais pegador quando eu tinha. Mano, se eu fosse bi, nossa, eu ia fazer a festa. Não só por questão de ah, de pegar todo mundo, não. Mas no início eu tinha uma dúvida, assim, mas... Bom, se você não sabe explicar, eu sei te explicar. A gente vive num país que mais mata LGBTs no mundo, um país super homofóbico, onde todos os dias a gente discursa sobre isso, a gente conversa sobre isso, dialoga, e parece que a gente tá chegando num lugar com discurso, mas quando essas pessoas fecham a porta pra dentro da casa, dentro de um trabalho, dentro de uma escola, a gente sabe o quanto essas pessoas sofrem e perdem oportunidades. Infelizmente, essa é a realidade. Eu sou bi festinha, né? Eu bebo uma coisinha e aí eu pego umas meninas. Quando eu estar na bandeira, eu tô cansada de ser lembrada só no mês do orgulho. Seja pra fazer um merchan, seja pra receber um parabéns, seja pra ser respeitada. Entende? Então, eu entendo muitos meninos e meninas que têm como gays, mulheres trans, homens trans, tiveram uma demora, muitas vezes, pra assumirem de fato que elas eram, não pro mundo, mas pra elas mesmas. Porque ninguém tá preparado pra apanhar tanto assim. Então, pra quem tá ouvindo a gente que pode acreditar que é bi, seja um menino ou uma menina, é difícil, mas não deixe de viver o que você quer, o que você quer experimentar. E tá tudo bem experimentar. Vai, experimenta. Gostou? Não, não é pra mim. Eu aconselho sempre você tentar com três pessoas, porque pode ser que as duas primeiras sejam péssimas. A partir da terceira aí é só massagem. Mas experimenta, e você não precisa rotular, você não precisa tatuar na sua testa que você experimentou, que você ficou com alguém, só se você tiver necessidade. Viva a sua vida sem medo dessas coisas. Mas, sim, é difícil, as pessoas vão querer rotular, mas cague pra isso. Você tem uma vida inteira e você pode fazer coisas incríveis, João. Eu falo bonito, eu gostei. Ah, eu sempre falo bonito. E tem outras coisas que eu faço bonito também, João. João, não é mais hétero não. Ele pode conquistar seu coração. E se você quer o Instagram desse pedaço de pão, eu não vou te dar aqui no YouTube não. Tem que ir pro meu Instagram, curta esse vídeo, fecha os comentários e se inscreva no canal. E aí galera, tamo junto, valeu pelo carinho. Se inscreve no canal, dá aquele like, moro? Que quiser conselhos, te ajudo no Insta, tá? Adoro tirar héteros pra bicicletalidade. Meu papel no mundo é esse. Tchau, beijo. Ela é incrível, não perca nem o conteúdo dela. Chega ela em outras on-line, dando muito like. Ela merece, stream na gay que ela tá podendo, ela precisa de aqué. Vamos tirar ela da roça. Vamos lá. Vamos tirar ela da roça. Vamos lá. Bye. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Ri é um ato de resistência. Muito amor, gente. Até logo. Até logo.